Fala galera, firmeza, Chapacos aqui trazer mais vídeo, bom galera, trazendo MTA aqui novamente pra vocês, mano, então vai deixando aquele like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera, galera, é o seguinte, mano, nesse aqui a gente vai tá pegando dois tipos de carro, assim, no caso vai ser dois carros iguais, um exemplo, tem um Corolla ali atrás de mim que eu vou mostrar pra vocês agora, tá ligado, tem um Corolla ali atrás e aí o Deluxe ia pegar o Corolla, eu também ia pegar o Corolla, nós ia tornar esse Corolla pra cada ficar um estilo diferente, vocês iam votar qual que ficou legal e também a gente vai tá fazendo um racha com esses dois veículos aí, beleza, e vamos ver quem vai vencer, então antes da gente começar aqui a mexer nesses carros aqui, antes da gente começar a tunar e fazer o rachinha, deixa nos comentários quem vocês acham que vai tá vencendo esse desafio, beleza, tanto na versão de tunar os veículos quanto na versão de racha, beleza, mano, então é essa aí, mano, vamos colar ali no Deluxe ali, ó, deixa eu tirar aqui meus braços cruzados, aí sim, rapaz, vai meu irmão, dá pra tomar um sacode, rapaz? Ih, rapaz, tô preparado não, porque eu vou ganhar, meu irmão. É, você vai ganhar, vai aqui, eu sou um brabo, vai, ó, encara não sei o que, ó, te testei, hein, vai, te testei o C, vai. Do nada. Do nada o cara chegou e testou ele, tá ligado? Mas enfim, ó, o Deluxe, eu acho que vou montar esse Corolla mesmo, mano, porque você pegou um carro bem bonito, tá ligado? E eu não fiz esse carro ainda aqui no canal, mano. Olha aí, galera, o que vocês acham, mano, o Corolla dos Novos, pai. Olha isso aqui, mano, esse carro aqui, vou falar pra vocês, galera, ficou brabo, esse carro sim ficou brabo, mano, papo reto, mano. Ele rebaixado, mano, pra quem não viu ainda, pesquisa aí, é, Corolla, é, Volcano, aí no Google, vocês já viram um Corolla vinho socado no chão, e também tem outras versões dele lindas, mano, lindo demais mesmo. Tem também o Corolla preto, acho que tá nas, é, Hotform, que é nas rodas Hotform, brabo também, lindo pra caramba, mano, então o carro ficou sensacional. Enfim, foi você que spawnou isso daí, ô, Deluxe? Foi, foi eu. Então ele já é seu, vou spawnar o meu aqui, pegar aqui o brabo, né, mano? Cadê aqui, galera? Aqui, ó, Corolla, mano. Olha aí, ô, Corolla testou o Porsche, ó, do nada, testou ele, entendeu? Olha o dinheiro desse carro aqui, que coisa linda, mano, tá amarrado, enfim. Muito brabo, hein? Chega aí, rapaz, chega aí, vamos pro cutinho ali, brabo, mano. Vamos embora. Vamos ali pro Beco, beleza? Beleza. E vai. Com o Deluxe eu não tentei ir pro ruim, não, galera, o cara vai mesmo, filho, poucas ideias. É, poucas ideias. Vamos parar num lugarzinho bacana aqui. Eita, esse cara aí, galera, aí, ó. Cara, eu tô achando que esse cara é meio chosen, mano. Meio chosen. Chega aí, mano, vou tentar ir lá perto da praia. Eu preciso ir num lugar aqui, galera, que seja um pouquinho mais claro, mano. Aqui, ó, que perfeito, aqui, ó. Vai lá na garagem de baixo ali, Deluxe. Você fica na garagem de baixo, fica nessa garagem de cima aqui, a gente faz a tunagem e depois é... Não vale olhar meu projeto, hein, vacilão, não vale olhar não, hein? Ele começa ou não? Hum, tá tirando, rapaz. Aí, galera, enfim, ó. Tamo com o nosso corolão aqui. Firmeza, mano? Vamos começar a mexer. Vou até multar aqui, né, mano? Pro Deluxe não escutar que eu tô montando meu carro. Vou multar aqui. Tchau, obrigado! Aí, multei aqui, galera, pra ele não ver o que eu vou colocar no meu carro, tá ligado? Ele vai estar na parte de baixo ali, ó. Não consigo ver ele. Ele também não vai conseguir me ver por causa dos pilarzinhos aqui, firmeza. E vamos tunar, então. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo. Vamos colocar umas rodas bacanas nesse corolão aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Não, mas tem que ser umas rodas que combinem, né, mano? Eu acho que eu vou tentar montar esse corolão na mesma versão que eu vi na vida real. Que ele era esse corolão aqui com essas rodas aqui, ó. Essas rodas. Rebaixado. Vamos rebaixar ele aqui, mano. Cadê? Nossa senhora, galera. Olha isso aqui. Ficou brabo, mano. Brabo. Não dá pra baixar mais um gole? Não dá pra baixar mais um gole. Tentar jogar ele mais pra cá? Eu acho que ele tá com a frente mais baixa, mano. Vou pôr seis. Aí, ó. Seis aqui. Eu acho que nessa altura já tá filhado. Não vou baixar muito porque eu quero que o corolão fique um estilo bacana, tá ligado, mano? Cores. Vamos pôr as cores no corolão, velho. Ó. Vou puxar um pouquinho mais. Ele é vinho na vida real. Vou tentar puxar um pouquinho mais pro tom aqui do vermelho. Pra não ser que eu faça... Ah, pode escrever tão aqui, ó. Vou colocar bem clarinho aqui. Dá uma desse daqui pra ele ficar mais puxado pro vinho. Não vai ficar muito, mas... Beleza. É... Cor das rodas branca, né? Pra ficar bacana. Cor do isso filme. Blackzão. Brabo. E a lâmpada aqui, tá ligado? O xenonzinho brabo de lei nossa aí, né? Eu tenho a acender aqui o... A luzinha. Beleza. Filme mesmo, então. Roda, suspensão, pintura, isso filme, xenon, feito. Beleza? Daqui a receitinha básica, galera. E eu vou colocar mais uma coisinha aqui que vai ser o nitro. Eu acho que ele não vai pôr nitro. Eu vou pôr nitro que é pra... Vocês tá ligado, né? Pra dar aquela... Fazar na frente dele. É... Ambo... E lembrando, ó. Nós dois não pode utilizar o B. Que é o painel de handling. Não pode. Tem que deixar o carro original. É... Vamos mexer no porta-mala dele aqui. Brabão. Colocar o somzão cabuloso, ó. Olha o espaço que tem esse porta-mala aqui, velho. Aí. Criar som. Vamos ver o que nós podemos estar colocando aqui. Eu não vou colocar um somzão muito forte. Porque é um carro novo, né, galera? Então eu vou colocar uma caixa trio, né, mano? Cadê a caixinha trio aqui? Cadê, cadê? Caixa trio. Aqui, ó. Vamos colocar a caixa trio. Porque... Aí. Deixa eu jogar ele aqui pra frente aqui. Aí. Uma caixinha trio da painel. Porque, mano, o Corolla é dos novos. Eu não quero que fique soltando parafuso. Fica aquela barulheira do inferno depois que você desliga o som. Porque aí solta um monte de peças do carro. Então a gente vai estar colocando uma caixinha trio aqui, ó. Aumentei um gole em ela. Pera aí. Pra trás. Vamos descer aqui. Um pouquinho pra trás. Pera aí. Desce. Mais um gole. Um pouquinho pra frente. E pro lado, né, mano? Deixar ela bem centralizada aqui, ó. Aí, mano, ó. Então aqui, galera. A gente não precisa colocar corneta. Não precisa colocar mais nada. Porque a gente já tem tudo aqui, ó. Tem uma cornetinha, um tweeter e um painelzinho de doze pra tá dando um somzinho cabuloso aqui no carro. Vou até ligar pra vocês... Ó, eu não posso olhar o carro dele ali, galera. Pera aí. Deixa eu ver se eu finalizei aqui o meu. Beleza. Vamos desmultar aqui. Vai, meu irmão. E aí? Tá pronto aí, filho? E aí? Tá pronto. Então, beleza, então. Vamos colar aí, rapaz. Ó. Do nada, eu vou te testar. Ainda bem que ele não quer essas rosas. Pera aí, pera aí. Pera aí que eu tô mexendo. Eu tenho que mexer mais ainda o meu aqui. Eu achei que não tinha a rebaixar, mas não rebaixou porque ele tava num desnível ali. Vamos ter que mexer, galera. Eu achei que não ia precisar mexer. Mas eu sou a pincel, eu sou a pincel. Eita, mano. Eu ergui mais o meu carro ainda, velho. Aí. Rapaz, chama, filho. Ih, deu um probleminha aqui. Vou colocar o probleminha aqui. Vou corrigir o probleminha. Aí, eu corrigi o probleminha aqui, ó. Beleza, então. Deixa eu arrumar o horário aqui, galera. Aí. Tô achando que eu vou colocar essas rodas aqui. Vou colocar essas rodas aqui. Vai ver. Aí, galera. Chega aqui, chega aqui. Vai fazer o desafio. A galera vai comentar agora qual que ficou bacana, galera. Eu acho que o meu ficou legal, tá ligado? Meu. Eu acho que o meu ficou mais da hora. Ai, ficou mais da hora. Chega aqui, então, rapaz. A galera vai... Vai... Vai solucionar o nosso problema. Agora, mano. Para aqui, ó. Para atrás de mim, sem maldade aí, ó. Senão eu te testo. Meu, Rádio, melhor parar com maldade. Vai. Aí, do nada, eu testo ele e o bagulho fica louco, galera. Olha isso aqui, galera. Deixa nos comentários... Não, vou ter que fazer na câmera do Editor Rockstar aqui, mano. Papo reto, velho. Vai? Mano, galera, deixa nos comentários. Comenta aí agora qual corola ficou mais bonito, mano. Agora. Comenta aí, papo reto. É, é claro que eu vi. Claro que é o seu. Ô, mano, olha isso aqui, velho. Olha esse vermelhão aqui com o bagulho que tá deselegante, velho. Olha esse brancão destaque. Não, não. Galera, deixa nos comentários aí qual vocês acham que ficou bacana. Ó, não vale mentir. Beleza? E não vale colocar apenas meu nome aqui no meu canal, porque eu não aceito isso. Tem que ser o verdadeiro, galera. Deixa aí. Não, chapaco. Eu gostei do branco. Pá. Colocou o branco aí. Não, chapaco. Ele gostou do branco. Não, tô dando um exemplo aqui. Não, chapaco. Gostei do vermelho. O vermelho ficou brabo. Vai lá, pá. Coloca o vermelho aí nos comentários. Então faça isso, galera. Olha isso aqui, ó. O vermelhão com essas rodas da Inler Diamond. Não sei falar esse nome aqui, mas, ó. Vai vendo. E o do Deluxe, tá com as rodas original, mano? As rodas original, ó. É, foi o mais chave. É, mais chave. Esse cara tá me tirando, galera. Olha isso aqui, ó. O brancão. Ó, ó. O brancão ficou legalzinho. Ficou, vai. Ficou, vai. Mais ou menos. Mais ou menos. Agora, o meu vermelhão aqui, vai. É o meu amigo. Olha isso aqui, velho. O Deluxe, pô, mano. Imagina nós dois chegando na festa causando. Quem vai chamar mais atenção? É, tá bom. Ah, quem vai chamar mais atenção? O vermelhão, né, rapaz? O vermelhão é brabo. É, quase que é o branco, filho. Deixa eu mostrar o interior pra galera aqui, galera. Olha o interior desse carro aqui, que ficou maravilhoso, mano. Ficou monstro, monstrão mesmo. Olha isso aqui. Enfim, deixa nos comentários aí, galera, quem vocês acham que ficou o carro mais chave do bagulho. E agora, eu e o Deluxe aqui, vai meter um rachão cabuloso, demorou? Vai que é naipão, né? Vai que eu te testo aqui, hein. Vai, ó. Não dá, ó. Vai? Vai. Te testa aí, vai. Aí não. Chega aí, chega aí. Então, vamos lá pra pistinha lá, galera. E vamos dar uma acelerada pra ver quem vai ganhar na velocidade. Fechou? Aí, ó, rapaz. Ó, RPMzão ali. Velocismo funcionando. Deixa eu trancar o carro pra não ter problema. Carro trancado. Mano, vai dar ruim pra correr, galera. Meu carro tá pegando muito, mas muito no chão, velho. E o seu Deluxe? Faz um ano de tanto que tá pegando. Tá saindo faz aqui também? Você baixou pelo... Ó, é igual eu falei pra galera. Não vale utilizar handling pra melhorar a potência. Apenas pra rebaixar mais, beleza? Primeiro então. Galera, vamos descer ali pra pista. Vamos organizar certinho. E vamos ver qual vai correr mais. Fechou? Vambora. Bom, galera, beleza, mano. Ó, já paramos... Vou parar com o carro aqui. Aí, para aí do lado aí. Ó, a gente já arrumou os carros. Os carros estavam raspando demais. Só a gente deixou os dois iguais pra não ficar raspando e ter uma corrida maior. Aqui, o Deluxe, o primeiro a chegar na ponte que tem logo depois dessa curva aí, é o vencedor, beleza? Fechou. Fechou então, mano. Ó, vambora, hein? Ó, no três, hein? No três, hein? Ó, um, dois, três. Ai, vai. Ó, o Coralão vindo. Vai, agora vai, mano. Ih, vai tomar... Vai, que é o Brancão. Vai, Brancão. Aí, toma um Brancão aí. Aqui é a Branca de Neve, rapaz. Toma um Brancão aí, rapaz. Eita. Galera, acho que vou tomar um pau branquinho, velho. Branca de Neve. Vai. Nossa, tá muito pareado, mano. Tá muito pareado mesmo, cara. Olha isso aqui. Tá muito coladinho, velho. Vai, 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 vai. Ai, não. Ai, tá quase, mano. Olha aqui, velho. Tá quase por hora aí. Eu tô a 140, e aí? Também. Nossa, mano. Ai, Deluxe venceu, galera. Droga, mano. Tá maluco, parça. Mano do céu, velho. Ele venceu por isso, galera. Vocês viram que eu fiquei colado no carro dele. Coladinho mesmo. Mas ele venceu. Então, quem comentou que o Deluxe ia vencer, venceu mesmo, tá ligado, mano? Agora, quem comentou que eu ia vencer, perdeu. Então, infelizmente, não consegui representar nesse racha. Fui mesmo, galera? Então, é isso aí. Deixa nos comentários o próximo carro. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, vou trazer mais vezes com o Deluxe aí. Até mesmo com o TG. Fazendo isso aí. Tornando mesmo carro e correndo pra ver quem vence. A potência é a mesma. Então, pra não ter desigualdade. Beleza, Deluxe? É isso aí. Galera, canal do Deluxe tá dando decepção. Dá aquele apoio pra ele. Se inscreve no canal dele. Ele tá gravando no MTA, gravando no RP, vários vídeos lá. E acompanha ele lá que vocês vão gostar também. Fechou? É nóis. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho